Fala galera, eu sou Alex Rafael Vai Gabi, fala É Gabi, minha mentinha E o Gui tá lá no parque Hoje é dia de brincar com as crianças Nem dá pra ver o pôr do sol direito Mas só bora Vamos brincar no parque Olha o meu parquinho que top O Guilherme já tá lá já Vai lá se divertir Onde tu vai sentar? Eu vou sentar lá Só bora Olha o solinho verde lá Olha o solinho verde lá Vamos ver como é que é ali, galera Olha lá onde estão os pés do Guilherme Vai prender o pé aí, Guilherme Vai lá, filha Deixa ele no chão, hein Cuidado pra não cair Toto pertinho Se escorrega aqui na... Olha lá, foi embaixo Escorrega aqui embaixo Vai lá Guilherme, é pra sentar, não é pra ficar de pé não Vem escorregar aqui, Gui Vem aqui, corre Escorrega primeiro, escorrega primeiro Vamos brincar de pega-pega agora Nossa, era massa brincar de pega-pega antigamente assim, galera Vai, corre Olha lá, esse é o escorregador amarelo Quem é que é agora? É a Bibi Corre, cara Tem que correr Vai, tem que subir lá em cima, lá, filha A gente tá bebendo água e não aguenta Vai, cara Tem que correr Eu pego Eu pego Corre, corre, corre Tem que correr, piazada Corre Cuidado, vai machucar ele, Gui Olha a boca Não pode xingar Vai, corre, corre, corre Cuidado Corre, Gabi Não, é pra lá, velho Aqui é perigoso que escorrega, Gabi Olha lá o Guilherme lá em cima, lá Bora, 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 bora Tá muito devagar ainda Pegou Corre, corre, corre Vai, Gabi, vai Guilherme, aqui não Aqui é perigoso escorrega Pega, 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 pega Vai, Gabi Vai, Gabi Sobe, 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 sobe Escorrega, escorrega com tudo Escorrega, escorrega Vai, vai, vai Pega aí, pega aí Pega, 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 Gabi Vai, vai, vai Pega e corre, pega e corre Aê, corre agora Vai, corre, Gabi Corre senão ele vai te pegar Corre, Gabi Figas Viu que massa Operações especiais Corre Ó, a Gabi tá cansada já Vai Vamos, Gabi Gabi Pula ali, escorregando rápido Escorrega rápido, Lassi Pega, 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 pega Ah, fica perto dele pra ele pegar você, filho. Ele tá cansado. Vai lá perto dele lá. Até aí você corre, daí. Corre, Gui, corre. Agora o pau vai tourar agora. Corre, Gabi, corre, Gabi. Figa, figas, Guilherme. Vai atrás do piazinha agora. Corre, Gui, corre. Não, aí, não, aí, escorrega, escorrega. Pau. Lá é perigoso também, aí vocês caem de cara, hein. Lucas, só na areia, filho. Agui. Vai, Lucas, pega ela. Corre, não, o pau para... Vai, Gui, corre, Gui, corre dela, corre dela. Corre, Lucas. Vai, Lucas, sai daí, sua banana. Corre, cara. Corre, vai. Nossa. Sobe pra cima, sobe pra cima, que ela não vai. Nossa, a banana sobe. Nossa, a banana. Era massa brincar de pega-pega assim. Vai, cara, vai. Vai. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Tá mordendo, rapaz. Se morder, a Júlia já sabe. Vamos, filho. Dá tchau pros amigos. Eles já cansaram, agora eles vão balançar agora. Vai lá, vamos ver quem balança mais forte. Vai, corre lá, Gabi. Espera isso, espera, Gui. O parque é top, galera. Um dia a gente vai ter isso daqui em casa, se Deus quiser. Um dia a gente vai ter isso daqui em casa. O nevinho aqui desmonta, que ele leva isso aqui, bora. Um, dois, três e um. Vai, mais forte. Vamos, um, dois, três e já. Tá indo igual por enquanto. Agora a Gabi tá mais forte agora. Vai, Gui. Pra trás, pra frente. Pra trás. Pra frente. Pra trás. Ganhei. A Gabi foi mais alta. Olha o chevetinho do bravo e a do... Pesão, chevete. Tá na super branca. Olha o motorzinho. Ô, se inscreve no canal lá. Se inscreve no meu canal. Galera do Hulk. Pera, pera, pera. Do Hulk. Vai, Gui. Vai, Gui. Ele já cansou. Olha o chevetão. Nossa. Mandando demais. Top, chevetinho, né? Aham. Não, inventa a arte, cara. É perigoso. Não, aí por cima não. Aí é perigoso. Olha, deu. Tá com medo agora de perder? Ó. Tá bom. Tira, Gui. Tira, Gui. É legalzinho o parquinho aqui? Montaram quando esse daqui aqui? Faz tempo que montaram aqui? Faz. Muita tempo. Dez, dois mil e vinte. Vai, Gui. Se balançar, aí você machuca ela assim. Não. Só basta ter. Pelo amor de Deus. Uhum. Eu vou de pé. Vai cair aí, ó. Fazer a arte aí, ó. Porque vai cair, viu? Não pode fazer isso. Olha que lua linda lá, galera. Meu Deus do céu. Top demais, né? Gente, mostra o portão solo até antes. Já mostrei. Olha lá. É muito top. Lindo demais, galera. Fica essa imagem maravilhosa aí, ó. Só bora. Se inscreve, deixa o like, fortalecer. Sempre vai ter um vídeo diferente. Vídeo bacana. Vídeo top. Já mandei, já. Aqui é o Guilherme Henrique, CWB. E o canal dela é Gabi Pimentinha, no YouTube. Gabi Pimentinha. Já se inscreve lá, Gabi. Só bora, galera. E o canal dela é Gabi Pimentinha, no YouTube.